Se você tentar controlar a variedade de situações que podem aparecer na sua frente amanhã de manhã, tudo o que acontecerá é que você se tornará uma vida muito limitada. Você caminharia pelo mundo e faria o que precisaria ser feito somente se tivesse uma garantia, não importa onde você se meta, você não se perderia. Caminhe a passos largos, caso contrário, você será apenas um meio passo. A maioria dos seres humanos são um meio passo por causa do medo de sofrer. Se isso acontecer, o que acontecerá comigo? Se aquilo acontecer, o que acontecerá comigo? Se você é bem gerenciado internamente, você sabe como gerenciar seu pensamento, você sabe como gerenciar sua emoção, você sabe como gerenciar seu corpo, sua química, sua energia. Se você sabe como gerenciar tudo isso, o que importa se você entrar no inferno? Pergunto se você está bem gerenciado, se você é um céu dentro de você, o que importa para onde você vai? O inferno também será um lugar interessante para ir. Mas se você é mal gerenciado, então você quer estar em um lugar agradável o tempo todo, você não vai sair por nada. Eu não estou dizendo que isso é errado. Isso é contra a natureza, porque na natureza, cada vida aspira a ser tudo o que pode ser, não é? Toda a vida está naturalmente aspirando. Isso não é uma filosofia, isso não é uma ideologia que você deve fazer isso ou aquilo. É natural e intrínseco para toda a vida que ela faça tudo o que pode. De uma minhoca, de uma minhoca a um inseto, a um pássaro, a um animal, a uma árvore, cada um deles está tentando ser uma vida plena. Se você ir contra isso, simplesmente por causa do medo de sofrer, então, todas as possibilidades de explorar a natureza de ser humano, a tremenda imensidão de ser humano, será perdida para a humanidade. Hoje, você verá isso em todos os lugares, quando as pessoas dizem, eu sou apenas humano. Elas estão falando sobre as limitações de ser humano. Elas não estão falando sobre as possibilidades de ser humano, não é? Quando, se somos a espécie mais inteligente do planeta, se somos a espécie mais capacitada do planeta, deveríamos estar falando de nossas possibilidades ou deveríamos estar falando de nossas limitações? Sempre que alguém escreve ou diz, ah, somos humanos, eles estão sempre se referindo às suas limitações, nunca às possibilidades de ser humano. Isso é porque as coisas mais fundamentais não foram ensinadas em nossos sistemas de ensino. Como lidar com seu pensamento e com sua emoção? O seu drama psicológico saiu de controle? É um drama mal dirigido, acredite em mim. Se fosse um drama bem dirigido, você chegaria à conclusão que quiser, não é? Por ser um drama mal dirigido, quase qualquer um pode tomar conta dele. Quem é o diretor do seu drama psicológico? Praticamente qualquer pessoa, não é mesmo? Qualquer pessoa pode transformá-lo em uma tragédia? A razão pela qual as pessoas ainda nem sequer aprenderam a gerenciar seus pensamentos e emoções? Quando você chega aos 10 anos, você já deveria ter aprendido. Aos 60, as pessoas ainda não sabem como gerenciar seus pensamentos e emoções. Elas estão paradas como fantasmas em suas vidas. Elas não precisam da ajuda de ninguém. Podem continuar infinitamente criando sofrimento para si mesmas. Agora, suponha que você não sabe como... Você tem mãos normais e você não sabe como usá-las. Do que você se chamaria? Não. Diga a si mesmo. Não para mim. Tudo bem. O que quer que você pense? Se você tem um processo normal de faculdade mental e você não sabe como usá-lo, isso significa a mesma coisa? Sim ou não? Significa a mesma coisa ou não? Você não tem uma mão normal, então você não pode usá-la. Isso é diferente. Olharemos para você com compaixão. Mas você tem uma mão normal e você não sabe como usá-la. Seja qual for a palavra que você usou para se chamar, não me diga. Mas a mesma coisa vale se você não souber como usar seu pensamento e sua emoção para o seu bem-estar, não é? Por mau gerenciamento. Porque os fundamentos da vida não são compreendidos. Qual é a natureza da minha existência? Se você não souber disso, como vai gerenciá-la? Somente se você compreender a natureza de algo, então você aprenderá a gerenciar isso, não é? Você nem sequer vê o que é. Como gerenciá-lo? Não há como gerenciá-lo. Então, antes de mais nada, é por isso que se chama realização. Você deve entender isso. Neste país, nesta cultura, nunca nos referimos a nenhum tipo de realização espiritual como um feito. Dizemos apenas que é uma realização. Realização significa você simplesmente viu o que já está lá. Você não inventou nada. Você não escalou o topo de uma montanha. Você está começando a ver tudo apenas do jeito que é. Mas isso se tornou tamanha raridade que está sendo muito valorizada. Alguém me perguntou, três dias atrás, eu estava em Kerala. Sadguru, você parece saber tudo. Eu disse, veja, há apenas uma coisa que eu sei. Eu conheço essa coisa, da sua origem até o seu fim. Ei, por quê? Eu disse apenas uma coisa, e por que vocês estão batendo palmas? Conheço apenas essa única coisa, mas por que a natureza da experiência humana é tal que você sabe tudo apenas através deste aqui, não é? Música 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 Música